Opa! O Berlão Julião iniciou a gravação. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai continuar. Iremos continuar essa conversa agradabilíssima com o Berlão. E agora a gente vai mudar um pouco o mote, um pouco o teor da conversa. A gente podia conversar um pouco sobre o cruzamento, né, Roberto? De religião com ciência, ou fé. Eu me lembro que meados de 2014, quando eu ainda estava lá na casa, na Unigrania, o falecido o professor Alessandro Rocha propôs lá em um dos... Em uma das semanas teológicas que acontecia na Universidade de Unigran Rio, um dos anos sobre fé e ciência. E ele fez um troço muito bacana, né, do ponto de vista acadêmico. acadêmico e ele trouxe um cineasta, levou um padre, levou um físico. Então, assim, ficou um troço muito seleto. E uma das falas do cineasta foi que religião e fé é possível partindo da Bíblia. Sim. Porque a Bíblia não se dispõe em momento nenhum ao fazer científico e a ciência também não se propõe em nenhum momento à cientificidade da fé ou à cientificidade do texto bíblico. Mas, tendo isso em vista, Raul Berlano, o que você acha, cara, hoje, num momento em que essas discussões não estão tão mais acerradas, a gente pode pensar hoje, a partir desses dois aspectos de religião e ciência, a proximidade das duas ou o total afastamento dessas duas esferas da vida? O que você acha? Olha, você falando sobre da Semana Teológica, eu me lembrei de um professor, a gente chamava ele de Ábido, porque o nome dele é Ábidos Kim Schaefer Rocha. Então, assim, aí a gente falava Ábido, porque falar Ábidos Kim, pelo amor de Deus, né? Aí a gente tinha que lembrar de Chiquinho Cariol, era o maior rolo para falar o nome dele. E, gente, muito boa. e ele me deu aula de religião e ciência e teve um PowerPoint que ele compartilhou com a gente, que eu vou falar de modo muito resumido aqui, quando ele toca no assunto das relações possíveis entre ciência e religião. E aí, ele fala sobre o conflito, né? Que é o caminho dos literalistas bíblicos e dos materialistas científicos. No caso, o literalista bíblico ele pega um extremo e o materialista científico pega o outro. Então, aí... Cada um monta sua trincheira. Exatamente. Como se, assim, eu tenho a força, né? E aí, nesse caso, uma definição que ele dá desse conflito é que não se pode crer em Deus e na evolução ao mesmo tempo que ciência e religião são inimigos e que os dois grupos detêm maior atenção da mídia, né? em relação à questão de pegar sempre um marretando o outro. Como se, assim, o que é fé é coisa de gente desocupada, que não sabe nada, que tem preguiça de estudar ou que não deu certo na vida e tudo tal. E do outro lado, o cara da ciência é o cara que, assim, ele só acredita naquilo que é palpável, naquilo que é visível, mas, no fundo, no fundo, é uma pessoa que não sabe lidar com as suas crises, com isso, com aquilo outro e tudo tal e assim por diante. O outro modo de se relacionar é a independência, os domínios separados. A gente sabe que a religião vai lá para a pré-modernidade, né? E a ciência, como a gente conhece, vem da modernidade para cá. E a questão de, não, são domínios separados. A fé religiosa, ela depende da iniciativa divina, né? É algo dado, algo que vem do sagrado para nós. E a ciência já tem a ver com a observação e a razão, enquanto a fé, a teologia, ela pega o caminho da revelação. Por mais que a teologia possa fazer o uso de ferramental filosófico, ainda assim, ela lida com algo dessa categoria. e aí se defende que são linguagens diferentes, funções diferentes e elas podem até coexistir desde que haja uma distância segura uma da outra, certo? E a outra que é a questão da integração. E aí ele defende a questão da teologia natural, da teologia da natureza, aquela questão de nós encontrarmos algo de sagrado nos elementos da natureza, não necessariamente uma revelação escriturística, detalhada, mas algo assim, tem algo maior do que nós. E o aspecto de que, como seres humanos, nós pertencemos à natureza é a nossa capacidade de intuir, de refletir, de considerar e coisas do tipo. E a questão de você pegar um sistema filosófico e a partir desse sistema interpretar um pensamento científico e um pensamento religioso dentro de um quadro conceitual comum. A gente percebe que até alguns teólogos mais recentes assumem que fazem isso, enquanto alguns teólogos dados a uma pesquisa teológica mais convencional, não vou pegar o caminho da fundamentalista, mas age como se não tivesse nenhum aparato filosófico, como se assim, olha, recebi algo purinho do céu, como diz o pentecostal, Deus purinho na terra e é isso aí. O revelamento, né? É, entende? É aquele caso, assim, todo mundo faz uso de um arcabouço, mas tem gente que entende que assim, veio direto do céu, Deus fez assim, acabou e foi. E a integração já é o seguinte, não, peraí, vamos pegar um pouco de cada coisa e vamos, né, construir algo. e isso, por exemplo, tem problema com o cientista ou tem problema com o religioso, porque vai entender que está misturando água e óleo. E a quarta possibilidade de relacionamento que o hábito, ele nos apresenta, é o diálogo, porque a questão da ciência, a ciência, ela levanta questões limites, mas ela não resolve as questões limites. Então, a gente percebe, por exemplo, vou pegar uma questão como aborto, a ciência vai falar do aspecto técnico, se a gente pensar, por exemplo, à luz do direito, a questão de descriminalizar tem a ver com a redução de danos, ou seja, sempre vai ter, espera que usar analfabetos funcionais não digam que eu sou a favor do aborto pelo que eu vou falar aqui, então, até porque eu não sou. você sabe que vão dizer, né? Não, mas assim, tu tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Você sabe que os crentes vão te marretar, né? Eu sou radicalmente contra o aborto, só quero analisar aqui a perspectiva fria da ciência, só isso. E aí... Mesmo assim, você sabe que os crentes não vão te vender, E aí, por exemplo, em relação à questão, espera aí, vamos ver o seguinte, sempre vai ter mulher abortando. E aí, o que a gente faz para reduzir esse dano aí? E aí, olha, para diminuir, a mulher pode morrer ou pode não sei o que lá, ou pode não sei o que lá, e tal, então, faz isso aqui. Tanto que é que existem mulheres que optam em continuar com a gravidez, mesmo que ela corra risco de morrer, ou que a criança corra o risco de ser um nati morto aí desse da vida. Então, por exemplo, é uma análise desse tipo. A ciência, ela pega esses aspectos, mas não resolve esses aspectos. E tanto que é que a gente tem a área da bioética para discutir questões que é o seguinte, olha, não é tão simples assim, não é só tira ou põe, não é só mantém ou elimina, não é só isso. Há uma série de situações aí, até porque o ser humano é um todo. E aí, a gente tem, por exemplo, a questão de paralelos metodológicos e conceituais. Então, por exemplo, tanto a religião quanto a ciência vão usar modelos conceituais e analogias para imaginar o que não se pode observar diretamente. Na religião, a questão de Deus ou do sagrado, né, e aí, o nominoso, digamos assim, e no caso da ciência para falar sobre a partícula subatômica, ou seja, vamos tentar usar uma linguagem de algo que a gente compreende para falar de algo que vai um pouco mais além. E a questão, né, de uma, um saber emprestar a outro saber aquilo que lhe é mais fundamental. Por exemplo, a perscrutação que é a ciência, que é a área da ciência e o mistério, né, que é a área da religião e que a gente pode dialogar numa interdisciplinaridade e tentar, né, extrair o máximo possível de conteúdos para ajudar tanto o paciente quanto o médico, digamos assim, ou o cientista, até porque o cientista também é uma pessoa, né, e aí, por exemplo, eu lembro de um texto, um artigo de Léo Pessine que ele cita aquele, aquele, ai meu Deus do céu, esqueci agora a área da ciência dele, né, mas o doutor Collins do projeto Genoma Humano, em que ele, né, ele diz o o seguinte, a ciência, ela é a única forma confiável para entender o mundo da natureza e as ferramentas científicas, quando utilizadas de maneira adequada, podem gerar profundos discernimentos na existência material. Vamos pegar esse período agora de coronavírus, né, então, numa hora dessa, a gente vai pegar o quê? Uma forma confiável para entender o mundo da natureza. Infelizmente, né, a politização de uma coisa grave acaba comprometendo a nossa situação. eu tentei ver ontem aquele filme que você me falou, da fratura, mas eu não cheguei a assistir porque o sono veio antes, mas, assim, e em relação a... não o que veio antes, eu fui dormir duas da manhã, o que acontece é que o moleque não dormiu antes, entendeu? Aí, quando ele dormiu, eu estava com sono também, mas, eu assisti um filme chamado Flu, eu não sei se foi, se ele é coreano, e que, por exemplo... Qual é o nome do filme? Flu, F-L-U, na Netflix, ele é coreano. E aí, ele fala, né, de uma situação em que imigrantes ilegais vêm com essa doença e, nisso, o contágio é terrível, né? E, nesse caso, as primeiras preocupações que se tem são políticas. E aí, os médicos, eles tentam resolver a situação, mas é sempre a questão das próximas eleições, disso, daquilo, e aí, a cidade, ela era próxima de Seul, né? Então, assim, aí havia uma série de situações, né? Até que, no último recurso, o que faz? Deixa todo mundo preso aí e explode aquele lugar, tipo um B-13, né? Uma coisa mais ou menos assim. O filme Epidemia, se me falam memórias de 2005, que trata a questão do vírus ebola, não sei se você já viu esse filme. Esse eu ouvi falar, não cheguei a assistir, não, porque depois que eu assisti Flu com a minha esposa, ela não quis mais assistir filme de epidemia, não. Aí eu vou ter que assistir sozinho. Então, aí nesse caso, por exemplo, a respeito desse assunto, voltando pra cá, a ciência é a única forma confiável pra entender o mundo da natureza e as ferramentas científicas. E aí, nessa hora, eu entendo que é o seguinte, se os políticos pensassem mais no povo, ficaria um pouco mais fácil isso, né? E se o cientista não tivesse que se preocupar com a popularidade de quem o contrata ou coisas do tipo, as coisas também seriam diferentes. E aí, a ciência, entretanto, continua Collins, ela é incapaz de responder a questões como por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? E aí, é nessa hora que a gente percebe a importância da interdisciplinaridade. Porque, aquele caso, às vezes, aquele irmãozinho lá que fala nós ora e Deus cura, aquele irmãozinho, ele pode não saber nada de nada. Mas agora, aquele irmãozinho, ele tem uma palavra que pode confortar aquela pessoa na angústia e aquele conforto pode ajudar, inclusive, na questão da imunidade do indivíduo doente. E, nesse caso, há perguntas como o que acontece após a morte? Como é a vida de um canceroso terminal que tem aquela tranquilidade daquilo que lhe espera na eternidade? E como é a situação do canceroso que tem a angústia sobre a incerteza da eternidade? E aí, continuando o raciocínio do Collins, uma das necessidades mais fortes da humanidade é encontrar respostas para as questões mais profundas. E temos de apanhar todo o poder de ambas as perspectivas, a científica e a religiosa, para buscar a compreensão tanto daquilo que vemos como do que não vemos. E aí, assim, eu olho para isso e aí eu lembro daquela frase do pensador quando ele fala que existem razões que a própria razão desconhece. Existem coisas que a gente não domina, a gente não sabe tudo, os saberes, eles não são exaustivos em si mesmos. Então, nessa situação, eu acredito que seria importante a gente ter todo mundo uma dose de humildade. É como, por exemplo, vamos lá, eu vou conversar com você, você pode saber muita coisa que eu não sei, mas isso não significa que você sabe tudo. Entende? Eu posso ter experiências que você não teve, mas isso não significa que você não tem algo para me acrescentar. e aí, qual é o problema que a gente observa nessa feira das vaidades aí? É que, às vezes, aí eu lembro de Daniel Goleman, naquele livro Inteligência Emocional, quando ele vai falando sobre a questão de um médico, agora eu não lembro qual é o capítulo, mas assim, esse médico, já vou parar já, estou vendo que, estou vendo, opa, peraí, alô, alô, você está com sono? E aí, nesse caso, é quando um médico, eu acho que ele tem um ataque lá, tem um ataque de fúria, acontece um negócio lá, e o Goleman, ele fala, né, sobre a questão de, você, às vezes, sabe um monte de coisa, mas você não sabe lidar, inclusive, com o seu próprio mundo, né, e assim, Augusto Cury também pega essa linha, e a gente vai percebendo que, às vezes, a pessoa, ela acha que é o seguinte, ah, eu tenho a ciência, eu tenho tudo, só que, e o falsificacionismo, né, até que ponto, né, você parte de uma base pura, e até que ponto você enxerga aquela questão científica com as lentes de um preconceito, de uma academia, de um segmento, ou seja, existem várias coisas que podem afetar a sua pesquisa científica, e que podem afetar também a sua resposta, e aí, nisso que eu lembro daquela questão, né, de Durkheim e Conte versus Marx, na questão de uma análise fria, como se a sociedade fosse um corpo, e a gente vai só dissecar, né, e aí, vai dissecando, né, e aí, por exemplo, e Weber, ele vai num ponto que eu acho mais interessante, que é o seguinte, Marx fala da influência, né, do todo pra cá, pro grupo menor, e Weber pega a influência do grupo menor no todo, porque, digamos, ah, trabalho, né, mais-valia, não sei o que lá, e tal, 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 aí Weber, quando faz a análise do protestantismo, percebe culto, louvor a Deus, sinal de bênção, então, enquanto o trabalho pra um cara é tripalho, né, pro outro cara, o trabalho é celebração, né, e aí, nessa brincadeira, a gente verifica, olha a importância do intangível, a importância do mundo interior, a importância daquilo que não é palpável, né, na construção de coisas verificáveis, né, que são muito importantes pra nós, mas eu entendo que é aí onde o iluminismo, ele, assim, como qualquer movimento humano, mostrou que não era completo, né, agora a gente chegou na luz, não é bem assim, nós somos um todo, né, então eu entendo que nessa situação, né, pastor, respeito médico, médico, respeito pastor, né, então aquele negócio, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer a nossa prece, e tal, aquela coisa todinha, mas vamos tomar vacina, vamos cuidar do isolamento, né, se é vertical, horizontal, diagonal, eu não sei, mas vamos entender, vamos respeitar quem sabe, e você que é cientista, vamos conversar com os outros sapientes, né, porque é como você falou no bloco anterior, a gente já vai fechar aqui, mas como você falou no bloco anterior, aquela questão, né, de que assim, tudo bem, eu e você podemos não adquirir a COVID-19, mas agora, como é que está a cabeça da gente? Teve uma madrugada que uma irmã mandou uma mensagem para mim assim, pastor, eu estou muito ansiosa, aí nessa brincadeira, dá-lhe ansiolítico, remédio sem receita, né, aí as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam preocupadas, um índice maior de violência doméstica dentro de casa, imagina três, quatro crianças trancadas dentro de casa, imagina uma pessoa que não tem água encanada, não tem asfalto, não tem saneamento, se preocupar com álcool gel, né, pelo menos, é, um pote de 500, estava, é, 22 reais e 50 centavos, que isso... É, a galera perdeu um pouco o freio, cara. Está dando para entender? Então, olha quanta coisa tem em redor, além de uma simples questão do médico e do cientista. Vamos ouvir os sociólogos, os antropólogos, e detalhe, vamos despolitizar um pouco a situação, só que é o seguinte, né, politizar a situação da audiência, né? Então, tem isso também, é aquele caso. Quem está... Eu, por exemplo, fico brincando, dizendo que, assim, nesse momento, eu queria, em vez de vender picolé, vender álcool gel. Eu queria, em vez de ser pastor, ser jornalista, entendeu? Eu queria, em vez de, de repente, ter uma lojinha para vender chocolate, né, a não ser que sejam as americanas, em vez de vender chocolate, eu gostaria de ter uma farmácia, entende? Então, é aquele caso. Agora, a maioria das pessoas está sofrendo muito, né? Imagina como é que... Eu estava conversando com uma enfermeira, de um... Ela falou de um amigo dela de 28 anos, que morreu. Imagina, como é que está essa cabeça dessa menina para ir trabalhar no dia seguinte? Como é que fica para a questão de voltar para casa? Aí eu pergunto, ela pode não ter Covid-19. Agora, como é que está o psiquismo dela? Aí, numa hora dessa, como é bom uma palavra de fé, né? Como é bom ter alguém que bota a mão no seu ombro e fala assim, olha, Deus está com você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma semana abençoada. Pode parecer bobeira para muita gente, mas para muita gente é uma sensação de... Aí eu lembro de Rubem Alves, né? No Que é Religião. Quem disse que isso não é verdade? Só porque você não pode provar no tubo de ensaio? É melhor parar. 22 minutos já no nosso vídeo, mas vai. É, cara... Claro que diante de toda a beleza do que você falou não tem o que ponderar muita coisa, né? Mas eu acho que você fez um itinerário muito rico porque você saiu do discurso teórico e conseguiu fazer com que isso desembocasse na vida, né? Diferente de muita gente que eu vejo discutindo ciência e religião que acaba ficando muito na bula. E tá com a razão. É, acho que você além de dar a bula da coisa conseguiu dar o frasco, né? E a administração disso, né? Que é a vida real das pessoas e não ter água. O médico ter que se dobrar de vez em quando ao mistério. e aqueles que flertam com o mistério ter que se dobrar de vez em quando à ciência. Mas é... Então, acho que você... É justamente isso. Acho que a espiral que une essas duas páginas da vida é justamente a humildade, né? Você deixar entrelaçar-se pelos saberes, né? Mas é isso. Muito feliz de ter feito esse bloco falando sobre fé e religião. Beleza. A gente volta para mais um e encerra nesse. Vamos voltar para mais um só para a gente fechar, né? E, é claro, fazer o teste aqui, né? Se a gravação ficou legal. Quem está assistindo pode achar engraçado, mas, como eu brinquei na semana passada contigo, eu sou da época da Rádio Vitrola Telefunken. Então, assim, a gente tenta, né? A gente tenta. Claro que eu vou estar à frente de muitos contemporâneos meus, mas, ainda assim, eu tenho muito que dialogar com esse novo tempo dos milênios. E, melhor de tudo, não dói, né? É, exatamente. Só é desconfortável, né? O novo, né? Aí, eu lembrei, né? Como diz a Elis Regina, né? Na letra de Belchior, o novo sempre vem. Não tem para onde correr, cara. Sempre vem. Deixa eu fechar aqui.